O banho vai dar o meu olhar É o vindo! É o maciante que ele troca! É o maciante que ele troca! Jovem, te desculpe! Pois claro! Jovem, te desculpe! Amém. Passa, volta! Passa, volta! A光 свaréra ali, Xi! Nossa, foi buruna chorta! Buruna chorta, rara! Chega, droga! Nasce, pai, nasce, pai! Os homens que atrapalharam, chegam! O que é esta? O que é esta? O que é esta? Está o homem e o vida. Isto é isso... O que é isso? Não dizia assim, homem não conversando e sim o tempo de uma escolha... Olha, quem está? O que é que isso faz? então você não tem o resgate. É, garoto de uma escola. Alô, segue aí, então! Alô, segue aí! Com quem? Os cavalos, meu! Onde é que andam os cavalos? Ali é onde não o vejo, prima! É livre, é livre! Mas tu não vejo que tanto tu fazes-me! Ai, que cavalos lindos! Que tanto tu fazes-me! Olha, olha, são brancos! Ai, cavalos brancos! Que cavalos brancos bonitos! São lindos, são brancos! Acho que não são brancos! São pretos! Ai, cavalos pretos! Mas eu vi os brancos! Tu não viste nada! A Josaquinha, Josaqueta! Dê uma galinha ao fome! Ah, não é nada! Quem é que está próximo a falar? Cuidado! 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 Porquê? Não tem nada connosco! As mulheres andam de casa! Não tem nada connosco! Não tem nada connosco! Oh, oh, o marido! Não possam vir! Ei! 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 Oär! E as mulheres finhas são muito imutadas! Ai, é, mas que é que é que estas não sindicas? Eu tinha nem desatranha! Que limpa! É! E PLACE! Ei! Ó, prima, quem me está a chamar? Não! Estas não são tiradas! É livre! Vamos lá! 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 Vamos lá!